Relaxa gata, só fica a vontade, mas não se acomoda Que eu não guardo o rancor, mas lembro das labutas, dos corres e das botas Vários que se perderam no caminho, sozinho calculando a rota Mete as cara, o destino onde eu soube, eu entrei com os dois, sai na porta Gente, ela pede, pandora, chora, implora, não quer vir para a cara Para da Milano, nós salpa, pede pra trás e dá praza Bolsa da goia, já tá criando